Bom dia, gente! Minha mesinha do café da manhã. Vim mostrar pra vocês como está hoje. Passei meu cafezinho novinho. E esse jogo americano eu fiz ontem. Comecei umas cinco e pouca da tarde e terminei na hora da novela, da última novela. Eu já estou com bastante prática de fazer e faço bem rápido agora. Eu adorei. Espero que vocês também gostem. Quero fazer outros tons pastel nesse mesmo modelo, que eu fiz vários, mas mais foi em tons terras. Vermelho, café. Agora eu quero fazer verde-água, azul-bebê, nesse mesmo modelo. Tchau, tchau. Obrigado. Fazendo um feijãozinho que está maravilhoso aqui na cequinha. Fazendo minha comidinha. Um resumo. Estou aqui fazendo um crochêzinho. Estou fazendo esse verdinho. Bem clarinho, um tom pastel que eu adoro. Já fiz alguns dessa cor. Só que esse aqui eu estou fazendo o modelo que eu amo, que é esse aqui. Esse aqui eu já tenho vários. Esse branco aqui eu tinha falado para vocês que eu tinha que comprar a linha. Comprei a linha e já terminei. Terminei, fiz todo o barrado dele em volta. Então, os bicos. Então, ó. Vou ficando tudo. Depois vou fazer um azul bebê. Ficando os tons pastel também nesse modelo que eu adoro. Brinquinho, verdinho, depois azulzinho. Vou comprar um salmãozinho. Um lilás bem clarinho. Vou fazer agora os tons pastel. Eu já tinha feito. Aqui está um pouco dos crochês que eu estava ajeitando. Eu já tinha feito esse verde. Aqui são minhas tildas que eu que fiz também. Ó, essas tildas aqui com as asinhas, com os patinhos. Essa. E essa, ó. Eu que fiz. E aqui os crochê. Alguns que eu estava ajeitando, vendo as cores que eu já fiz daquele ali. Aqui é os outros tons. O areia. Fiz vermelho, esse bege. Várias cores. Depois eu tenho que guardar tudo isso aqui, meninas. Bom, espero então que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.